A festa de maio já começou e é claro que ela não estaria completa sem os deliciosos quitutes da Praça de Alimentação da Santa Casa. A entrada é feita pela Rua General Carneiro e um ambiente seguro e acolhedor para quem busca opções variadas de comidas e bebidas. Aberta todos os dias a partir das 19 horas, a Praça de Alimentação da Santa Casa tem uma estrutura completa com tendas, mesas, cadeiras e banheiros. Tradicionalmente, esse espaço é uma das principais atrações da festa de maio e os visitantes podem escolher entre opções como pastéis, quibes, espetos empanados de frango, nhoque, porções, bebidas diversas e claro, aquele chope bem geladinho. Neste ano, a Santa Casa também conta com parceiros como a Churrascaria Gaúcha com seus lanches e espetinhos, a pólen com incríveis opções preparadas com a famosa linguiça de Bragança e o pessoal do E-Churros para deixar tudo mais doce e gostoso. Aproveite a festa mais tradicional da cidade e experimente as delícias da Praça de Alimentação da Santa Casa, que funciona até o dia 14 de maio. Aproveite a festa mais tradicional do E-Churrascaria Gaúcha, que funciona até o dia 14 de maio. Aproveite a festa mais tradicional do E-Churrascaria Gaúcha, que funciona até o dia 14 de maio.